Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a nova taxa postal de R$15,00 que os Correios têm cobrado de produtos importados. Olha, no último vídeo que eu gravei sobre o assunto, algumas pessoas não entenderam, não sabem corretamente o meu questionamento. Eu falei que acharia a taxa justa se os Correios entregassem o produto rapidamente, tipo uma semana, no máximo 15 dias em sua casa. Olha, mas vocês deixaram muitas perguntas nos comentários que são interessantes esclarecer. É justo pagar essa taxa? Eu posso entrar com um processo contra os Correios? Olha, e se eu resolver pagar, como eu vou pagar essa taxa, hein? Como é que eu vou pagar? Sabe, eu não sei onde que faço isso. É no item minhas importações? O produto que eu comprei não tem código de rastreamento. E agora, todas essas dúvidas eu vou responder para você no vídeo de hoje. Olha, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre se é justo ou não. Eu acho que não, sério. Por mais que eu tenha dito que a minha opinião continua sendo, se os Correios entregassem uma semana a 10 dias, eu pagaria. Apenas para ter o meu produto. Porque, fora isso, você sabe que não tem jeito, né? Infelizmente, eu acho um caso sem jeito. Por mais que a gente reclame, você fale, você pode acionar os códigos de defesa do consumidor, você pode fazer de tudo. Mas, na realidade, você não vai conseguir muita coisa. Eu digo isso porque eu tentei fazer isso recentemente no produto que foi roubado. Lembra, né? Do caso. Já falei muito sobre isso aqui no canal. E, ó, não dá em nada. Se você se estressa, perde tempo, faz inúmeras ligações. Eu fiz mais de 15 ligações. E nada. Falei com o chat, fui nos Correios, fui em todo lugar que você pode imaginar. Só perdi meu tempo. Ah, Jefferson, mas se a gente não fizer, sabe? Não vai dar em nada. Eu entendo, ó. Você deve reclamar sim, você deve não aceitar sim, mas, sabe? O que é seu produto? Paga a taxa. Pelo menos até alguém, né? Que tenha, sabe, mais força do que os Correios. Chega de dar um coceirinha, né? Aqui, será que tem alguém? Tipo, algum procurador federal ou não sei. Tomar alguma atitude. Tem uma petição no Senado, inclusive. Muitos de vocês compartilharam, foi aqui nos comentários, pra ser analisada caso cheguem 20 mil assinaturas e por aí vai. Ó, eles podem até debater o caso, né? Mas, sabe que na prática não, né? Bom, ó, eu vou pedir que você se expresse e deixe o que é que você acha aqui nos comentários. Você acha justo, você não acha? Você acha que tem jeito, que dá pra recorrer? Ó, os Correios dizem que se você não pagar a taxa, o produto será devolvido. Mas, e como é que eu faço pra pagar a taxa? Eu vou mostrar pra você, porque, ó, eu tive um produto, essa semana, que caiu nessa taxa, né? Enquanto a gente vai falando sobre isso, eu vou mostrando pra você aqui do lado, ó. Tá aqui, ó, teve esse produto, só que o interessante é que no item Minhas Importações não adianta você pesquisar, porque, ó, o que é que dá? Nenhum registro encontrado, ó. Então, sabe, mesmo tendo o código de rastreamento, quando você vai pesquisar, ele dá que nenhum registro foi encontrado, ou seja, ele foi tarifado, porque eu verifiquei no aplicativo e tava lá mostrando que ele foi tarifado. Então, mas, sabe, não tem, como é que eu vou pagar essa taxa final? Ó, você não vai pelo item Minhas Importações. Você precisa estar cadastrado no site das importações, no ID Correios, pra pagar a taxa, mas não é por lá, vê, só pra complicar, né? Só pra o Correio complicar mais ainda. É aqui, ó, na parte principal do Correio, em Acompanhe Seu Objeto, no rastreamento normal, aquele rastreamento que você já tava acostumado a fazer. Você vai digitar o código de rastreamento, vai pesquisar pelo produto, vamos fazer aqui e acompanhar como é que vai ser, eu vou te mostrar aqui como efetuar esse pagamento. Você vai aqui no código de rastreamento normal, manda pesquisar, aí sim, no resultado, tá aqui, ó, um itemzinho de dinheiro, né, com exclamaçãozinha amarela, e ali embaixo tem o nome Pagar, esclarecendo aqui a tal taxa que foi aplicada, e no momento, pelo menos até o momento, nós não temos o que fazer. Então, o que é que você precisa fazer? Tocar ali embaixo em Pagar, e nada mais. Pelo menos, se você quiser que o produto seja entregue em sua casa. Se você não fizer esse pagamento, o meu já tava 10 dias, ó, nessa situação, simplesmente ele vai retornar. Como o produto eu queria que chegasse até a minha casa, eu cliquei aqui em Pagar. Então, ele vem e pede as informações do seu cartão de crédito. Como eu estou logado, tá aqui o meu nome e o meu CPF. Se eu não estivesse logado no site do ID Correios, ia pedir pra me cadastrar. Eu vou deslogar aqui pra você ver. Você saiu do sistema, realizar nova consulta, eu vou pôr aqui o código de rastreamento, clicar em Buscar, tá aqui, ó, Pagar. Quando eu clicar em Pagar, ele vai vir pra página do ID Correios. Ó, eu preciso me logar, tá? Então, você precisa estar cadastrado sim, não tem outro jeito. É o único meio de você pagar essa taxa e ter o seu produto enviado pra você. Então, vamos lá, né? Fazer aqui o login. Vai aparecer aqui novamente meu nome com meu CPF e pedir os dados do cartão de crédito. Eu vou adicionar esses dados aqui e efetuar o pagamento. Tem a opção de boleto bancário, tá? Jefferson, tem boleto? Tem. Mas, ó, escolhi o cartão pra ser mais rápido e imediatamente vim pra essa telinha dizendo objeto pago. Código de rastreamento, então é isso. Confirmação enviada pra o seu e-mail e imediatamente, eu achei interessante que imediatamente no aplicativo veio essa telinha aqui já como objeto pago. Então, agora é só aguardar em casa. Só que, olha só. Difícil, né? Aí você acha que, pô, pelo menos eu tô pagando uma taxa e eles vão dar prioridade. Não era esse o motivo da taxa, Correios? Era dar prioridade aos objetos? Depois que você paga, olha a mensagem que vem pra gente. Sério. Presta atenção aqui comigo. Objeto 40 dias, novamente, pra entrega. Ou seja, aquele padrãozão. Você paga a taxa apenas pra liberar o tal despacho postal, mas não dá em nada, né? Porque se era pra ser rápido, então cadê, hein? Cadê a velocidade? Quer dizer que eu vou ter que esperar os mesmos 40 dias ou mais, né? Ou 50, ou 60, ou ter o produto extraviado e eu paguei a taxa. E aí, ó? Difícil, né? É que a gente faz, hein, gente? Sério. Ou seja, nós vamos ficar pagando 15 reais pra nada. Pra nada. Só pra alguém despachar lá a mercadoria. Se não tem o que fazer, né? Tem que dar dinheiro agora pra poder... É dar dinheiro mesmo. Não tem outra expressão. Pra poder liberar a encomenda. Já que você já viu como faz esse tal pagamento revoltante fazer isso, né? Você precisa buscar o seu objeto nos correios? Não. É entregue em sua casa. Mesmo tempo. Vai fazer diferença nenhuma. Eu importei a mercadoria sem rastreamento, GF. Então, como é que eu pago? Então, se eu não tenho o código de rastreamento, assim que todo produto entra no Brasil, é criado um número de rastreamento. Então, os correios vão te enviar por SMS se você tiver cadastrado o seu número de celular ou mandar aquela cartinha pelo correio mesmo. Se você não tiver cadastrado o número de celular, que vai demorar mais ainda. Mas você vai pagar do mesmo jeito. Em caso de dúvida, eu posso recorrer? Pode. Só não sei se vai dar em nada. Se alguém conseguir alguma coisa, vocês contam aqui pra mim nos comentários. Vou ficando por aqui. Foi apenas pra esclarecer pra vocês essas perguntas que vocês fizeram no outro vídeo e mostrar como efetuei o pagamento dessa taxa. Se tiver mais alguma dúvida ou informação, compartilha aqui com a gente nos comentários. Se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.